Há uma ex atrás Eu ainda acreditava no amor Há uma ex atrás Um eu te amo que eu ouvi ainda tinha valor Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra E eu ainda colocava o coração quando tirava a roupa E aqui na minha boca só tinha uma boca Há uma ex atrás Eu não cantava faculdade Como o teco não me via nos pt Há uma ex atrás A minha boca era um pouquinho mais compotada A minha cama era parada Há uma ex atrás Eu não era essa tranqueira magaceira que não ama mais Há uma ex atrás Eu não trocava faculdade Como o teco não me via nos pt Há uma ex atrás A minha boca era um pouquinho mais compotada A minha cama era parada Há uma ex atrás Há uma ex atrás Eu não era essa tranqueira magaceira Eu não era essa tranqueira magaceira Que não ama mais Há uma ex atrás Que não ama mais Há uma ex atrás Há uma ex atrás Eu não era essa tranqueira magaceira Há uma ex atrás Há uma ex atrás Há uma ex atrás Há uma ex atrás Lá uma ex atrás Há uma ex atrás Por favor, dá aquela subidinha Por favor, do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chama na pressão, velho Seu beijo orado, bebê Bora ser, é pra tocar no paredão E a gente já não tava junto Acabou, velho Acabou Acabou Acabadinho de tudo Mas não é O que eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando o tempo dá vontade E vai Alô Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Amor Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Solta a voz e canta junto, bebê Amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô 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 Ex amor Que a gente fazia Até amanhecer o dia Boa Seu beijo Seu beijo Toda amassada no canto pra casa Trago no corpo cheio de outra pessoa Não é você Eu te dou as mãos pra não me perdoar Mas o sábio povo senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afundei as vagas, não quero te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Que amar direito já faz mais um mês E antes de não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua E não me dá valor Vai garoto velho Dez minutos às seis da manhã E olha aí Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo cheio de outra pessoa Não é você Eu te dou as mãos pra não me perdoar Mas o sábio povo senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afundei as vagas, não quero te esquecer Prefiro sofrer na verdade Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Me ver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua E não me dá valor Prefiro sofrer na verdade Me amar na mentira Me amar na mentira Já faz mais de um mês Que a gente não Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Me ver na carência não vira Se eu durmo na rua a culpa é sua E não me dá valor Que eu durmo na mentira T.F.M. Carualu Seu Aracim Suigueiren Que sabe que anda junto Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar no jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Cheguei no carro dela Ela me atendeu e anjou nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Chama meu gateiro Vai garoto Vai garoto Vai garoto Assim ó Dia dos rádios Tem que ser natural Tem que ser perpetuo Começo ao final E eu andando natural Sou do carro ligado Eu tiro o matão Junto com o Beto e o Ronaldo E eu tô feliz Eu tô legal Tá faltando a vida A alegria sem geral Geral, geral Vai, vai, vai Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar no jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atendeu e anjou nos braços dela Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar no jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Ela me atendeu e anjou nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei lá no cinema quando alojou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei lá no cinema quando alojou Chama a barba assim o meu garoto Vou bater os gravações Chega comigo, né? Ligar o suporte pra mim tem que ser natural Tem que ser feito do começo ao final Eu andando a tua que sou do carro ligado Continuou o modão junto com a de rodar E eu tô feliz, que eu tô legal Tá faltando a de praia, ninguém ia ser geral, geral, geral Vai, vai, vai Aparei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar no jeito, fala com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços Aparei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arrumar no jeito, fala com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Canta junto a ele Parei meu carro no sinal Vou arrumar no jeito Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Parei meu carro no sinal Pressão, hein? Braba Visualizou e não respondeu o porquê Emocionou Respondeu o meu oi com oi amor Emocionou É só postar um copo Quer saber aonde eu tô O que houve pelado Se esquece de roupa Mas cê viajou Cê confundiu as coisas O que houve pelado Se esquece de roupa Mas cê viajou Calma aí Navinha Desacelera o beat Calma aí Navinha Desacelera o beat Hoje chegou ontem na minha cama E já quer fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Chegou ontem na minha cama E já quer fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Esse é o Alberto e o Ronaldo Alô, meu patrão Rodrigo Garantão Já não sou ele, né? Emocionei, bebê O que houve pelado Se esquece de roupa Mas cê viajou Você confundiu as coisas Que houve pelado Se esquece de roupa Mas cê viajou Calma aí Navinha Desacelera o beat Calma aí Navinha Desacelera o beat Hoje chegou ontem na minha cama E já quer fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Chegou ontem na minha cama E já quer fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Fotinha no vídeo Essa é das antigas Essa é nossa Pode ser que você nem sabia Se é o Alberto e o Ronaldo Vai E eu não sou de ninguém Não quero ninguém Tem férias pro meu coração E eu não sou de ninguém Não quero ninguém Tem férias pro meu coração Chama Chama no garoto Alô 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 Não quero ninguém, nem férias pro meu coração E eu não sou de ninguém, nem férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, nem férias pro meu coração E eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei pernas pro meu coração Quem é só faz barulho, se abre de orar Essa é porrada, hein? Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim Foi só ela me vendo mesmo, moleque, eu descobri Tava de boa até perceber que eu tava lá Do nada começou a virar copa, pois o pé entra a final Ficou jogando fumaça pro ar Naquela hora eu achei que não podia piorar Até o cara da F-250 encostar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E eu tomei todas que eu podia Sendo xingado porque nem me conhecia É pra tocar no paredão Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim Foi só ela me vendo mesmo, moleque, eu descobri Tava de boa até perceber que eu tava lá Do nada começou a virar copa, pois o pé tá vindo a pouco Jogando fumaça pro ar Naquela hora eu achei que não podia piorar Até o cara da F-250 encostar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E quando o grave bateu, ela subiu no capu Gritando, ei, meu ex, vai tomar E eu tomei todas que eu podia Sendo xingado porque nem me conhecia Pode mandar o ex e tomar naquele lugar Ele não te merece Pelo seu pés varulho Pra quem já teve um sonho de amor na vida Hoje sonhei com você E era noite de lua cheia Do sonho eu te beijei A lua, eu, você e as estrelas Hoje sonhei com você Ninguém podia nos separar Só eu podia te ver Foi tão real, não quero acordar Um sonho de amor assim não pode terminar Quando acordei, abri os olhos e te vi Não era lua cheia, mas você estava ali Não creio que o brilho das estrelas Era o brilho desse olhar E quando te beijei Você dormida, me abraçou E disse assim sorrindo Bom dia, meu amor A minha vida é um sonho Por poder te encontrar E por você me amar Hoje sonhei com você E era noite de lua cheia Do sonho eu te beijei A lua, eu, você e as estrelas Hoje sonhei com você Ninguém podia nos separar Só eu podia te ver Foi tão real, não quero acordar Um sonho de amor assim não pode terminar Quando acordei, abri os olhos e te vi Não era lua cheia, mas você estava ali Não creio que o brilho das estrelas Era o brilho desse olhar E quando te beijei, você tão linda Me abraçou E disse assim sorrindo Bom dia, meu amor A minha vida é um sonho Por poder te encontrar E por você me amar 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 Cadê minha banda? Puxa aí, vai! Olha meu patrão Rafael Cabral Ele é a Produções Artísticas Senador Que nois, hein? Vambora, vai! A grande saudade Beber os canones Cadê-se a vontade de te ver Sou mentir Pra pisar minha cabeça Eu já tô vendo a sua de xaqueia Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma mexendo Os dedos tremendo Com a vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Quem sabe cada junto Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou vou te beber Nessa faça que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Se não falta de te ver aqui Vai sentando e canto Beijando essa boca que é só sua Igual você não acha o fim na terra nem na rua Só você que pode ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou vou te beber Nessa faça que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Chama meu garoto lá Se é o Beto e o Ronaldo, hein O Nesbraela, a Pabela Santana Vamos junto, bebê É assim, vai Ô, bebê, sinto fata de te ver aqui Você tem o que quer Beijando essa boca que é só sua Igual você não acha o meu amor Nem na rua Só você que pode ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou vou te beber Nessa faça que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Agora só vocês podem soltar a voz Aqui tá junto, vai Não fala não Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Fala não, bebê Eu ouvi falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Eu mesmo te deixar de fugir na abogada Entendo a melhor saída É de ter de vez na minha vida Vai, tá afim de um romance Comprar um hino Se quer felicidade, vem me ver Alô, galera, é de dar sem comer É meu parceiro, velho Mas se quer amor Vida, tá afim de um romance Comprar um hino Se quer felicidade, vem me ver Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto Vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Eu mesmo te deixar de fugir na abogada Entendo a melhor saída É de ter de vez na minha vida Vai, tá afim de um romance Comprar um hino Se quer felicidade, vem me ver Mas se quer amor Mas se quer amor E dá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade, vem me ver Mas se quer amor Agora só você solta a voz e canta junto, velho E dá afim Se quer felicidade Mas se quer amor Mas se quer amor E dá afim de um romance Se compra um hino Se quer felicidade, vem me ver Mas se quer amor Mas se quer amor Quem gostou faz barulho aê Seu Beto e Ronaldo Chora meu gateiro Vai, Arum Isso é pra beber cachaça, viu? Essa é bruta, hein, gente Tá com saudade dela Ô, toma Tô naquele processo demorado Na cara Ô, saudade Ê, saudade Vem, venha Alô, meu parceiro Sabe, ó Chama, garoto Vem Tô naquele processo demorado Recentemente Lá gato, chora e bebe Tô numa mesa de plástico Pra caber Pra caber Mais cerveja O copé De garrafa Pede Já tô no remédio De bateria E o milhão Ela desliga Garotinha Amigo é um cachorro O cara dela Tá mordendo meu chinelo Fala, para Ele não para E uma balada Irmadecendo Na minha cara Ô, saudade Da e a da Descama Porque Que a gente ama Quem não ama Usando Tapa na mesa Outros levando Na cama Ô, saudade Da e a da Descama Porque Que a gente ama Quem não ama Usando Tapa na mesa Outros levando Na cama Eita, nós Vai, vai Usando Tapa na mesa Outros levando Na cama Quem gostou Faz barulho Aí pra nós Ali, valeu Bora, bora, vem Já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu só vou beber Mais um Mais um Eu vou parar Só mais hoje amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei Eu deixo e eu vou Só mais hoje amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã Eu vou parar Eu já fiz uma promessa Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar Eu vou parar Eu só vou beber Mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais um Amanhã eu vou parar Só tem uma festinha que a galera me chama Tenho dois afilites, bingos, é de cara Casamento, paxado, formatura, aniversário E até chá de beber, tô pronto pra Mas eu sei que faz mal, deste eu vou parar Só mais um de amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que deste eu vou Só mais um de amanhã, que se animada junto Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais um amanhã Todo cachaceiro já fez essa balança Eu só vou beber mais um hoje amanhã Eu vou parar Quem é que eu sou solto gritar faz barulho aí pra norte Se você tem um amigo cachaceiro levanta a mãozinha por favor Levanta a mãozinha aí Gabriel Essa pessoa tá do seu lado Depois que te conheci a minha vida mudou Eu nem era de sair, agora olha como eu tô Resenha de segunda, quarta, quinta, domingo, balada Tô pedindo apenas mais um dia na semana pra ver se dou uma descansada Cê me ensinou a beber outras coisinhas mais Quantas vezes por você escutei dos meus pais? Não me arrependo de nada se você não sabe Depois que te conheci eu aprendi a viver de verdade Amigo cachaceiro, quem tem levando o dedo Aponta pra ele que essa hora já tá bebendo Amigo cachaceiro, te acompanhando Se é pra passar vergonha, ele passa a vergonha junto Eu tô falando é de você, de você, de você, é de você, é de você, é de você, é de você Amigo cachaceiro, quem tem? Agora vai fazer o seguinte Dá um abraço na sua amiga, no seu amigo cachaceiro, tá aí Abraça ele, vai Amigo cachaceiro, quem tem? Eu tô falando é de você, 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 é de você Abraça eu vivendo livre e solto pra voar Chego na balada, pego quem quiser pegar E no outro dia eu acordo sem me preocupar com nada Sou a danada da ressaca que é malvada Mas é melhor sofrer de ressaca Do que sofrer de amor Que no outro dia a ressaca já passou E do de amor não é, se não faz segurar Mas quem quiser me laçar Vou avalizando e vai perdendo a esperança O dedinho dos solteiros Porque nesse dedinho, nesse dedinho Nesse dedinho, nesse dedinho Ninguém coloca minha sabora Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amar pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás da polícia Quem dá satisfação é empregar E eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amar pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás da polícia Quem dá satisfação é empregar E se Alberto e Ronaldo, Alimo, chama na pressão Alô, meu patrão, cara, o supernova Vamos junto, é assim Mas eu ainda sofrer de ressaca Tudo sofrer de amor Que no outro dia a ressaca já passou E do de amor não resta e não passa de durar Mas quem quiser me laçar Vou lavar a visão, não vai perder a esperança Porque nesse dedinho, nesse dedinho Nesse dedinho, nesse dedinho Ninguém coloca minha sacou Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarra no seu alitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás é a polícia Quem dá satisfação é empreitado Eu sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarra no seu alitorado Porque quem gosta de compromisso é a agenda Quem corre atrás é a polícia Quem dá satisfação é empreitado Não me amarra no seu alimento 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 Mas é que deu errado Ganhei cabrigado Agora o coração tem que saber beber Pra não fazer cagada, não tirar a roupeada Pra bagunçar minha cama só se vou você E você me xingar E você me xinga, mas você me adora Toda sexta-feira de noite O papo não sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora E você me xinga, mas você me adora Toda sexta-feira de noite O papo não sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora Deu errado Mas é que deu errado Ganhei cabrigado Agora o coração tem que saber beber Pra não fazer cagada, não tirar a roupeada Pra bagunçar minha cama só se vou você E você me xinga, mas você me adora Toda sexta-feira de noite O papo não sai da faculdade Atravessa a cidade Me usa e vai embora E você me xinga, mas você me adora Toda sexta-feira de noite o palco Sai da faculdade, atravessa a cidade Me use, vai embora, que eu não te vejo E você me xinga, mas você me adora Toda sexta-feira de noite o palco Sai da faculdade, atravessa a cidade Me use, vai embora Sai da faculdade, atravessa a cidade Me use, vai embora A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus roles pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Negra, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Negra, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Volta negra, volta pro seu nego A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dão conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá E vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu nego Vomita o meu bebo, vomita o meu bebo Nega volta pro seu nego Vomita o meu bebo, vomita o meu bebo E nega volta pro seu nego Vomita o meu bebo, vomita o meu bebo É uma tona